A Lina vai ensinar como é que fazer a melhor torta de chocolate do mundo. Ai meu Deus, que horror. É. Pode falar, tia. Seis ovos. Um pacote de coco ralado. Seco. Cem gramas. Uma colher de pó royal, cheia. Seis colheres de açúcar. Arrasa, hein? Seis colheres de sopa de nescau. Duas colheres de sopa de chocolate. Bem cheia. Um clébolo e meio derretido em Mãe Maria. Ai bota tudo no liquidificador, tia? Bota tudo. Bate no liquidificador. Unta uma forma de torta. Bota pra assar. Depois... O coco ralado, a senhora já falou? Já. Já, né? Um pacote de coco ralado. Seis ovos inteiros. Uma colher de sopa de pó royal. Seis colheres de sopa de nescau. Duas bem cheias de chocolate. E a cobertura, tia? A cobertura é... Você põe numa panela. Na panela. Uma lata de creme de leite. Sete colheres de sopa de nescau. Duas de chocolate. E uma colher de chá de manteiga. Aí cozinha. Quando começar a soltar da panela, tá pronto. Aí se quiser botar na geladeira depois, pode, né, tia? Pode botar tudo na geladeira. O molo, o cara. Aí é só cobrir por cima, partir no meio se quiser. Esse é o julho.